E estamos de volta com o programa da comunidade, você que é do outro lado, para o que você está fazendo que a gente vai falar de um assunto muito interessante, viu? Vamos falar de cozinha. Quem foi que disse que comida gostosa não pode ser prática? Molho de tomate, por exemplo, feito na hora, é muito bom, tem outro gosto, né? E para deixar o molho muito mais saboroso, é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre minhoto, um pouquinho antes de concluir o cozimento. Isso vai ressaltar todos os sabores. Agora, presta atenção, entra lá na nossa página da Minhoto, lá no Facebook, e conta para a gente o seu segredinho, que a gente te responde com o outro. Presta atenção, tempere com carinho, tempere com minhoto. 11 horas e 40 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já dá até fome. Não posso falar de comida porque a pessoa fica com fome, né? Gente, olha só, está acontecendo uma exposição do corpo humano. Sabe assim, quando você vê o corpo, principalmente o pessoal que malha aí, quer saber como é que são os músculos, o desenho dos músculos, onde é que tem tudo, e também ver quais são as propriedades, os órgãos internos, como é que eles são formados, onde é que tudo isso assim, num corpo de verdade. É uma exposição aberta, de segunda a domingo, num shopping na zona centro-sul de Manaus. E é isso que a gente vê agora com a Priscila Gama aqui na tela. A viagem começa na fase embrionária, depois pela juventude, até chegar na fase adulta. Nas vitrines tem de tudo, articulações, ossos, músculos, artérias e órgãos. O Fantástico Corpo Humano é uma das exposições mais vistas no mundo. Já percorreu mais de 40 países e agora está no Brasil, e dessa vez aqui em Manaus. Essa exposição, o Fantástico Corpo Humano, é bom lembrar, ela vem pela segunda vez aqui para Manaus. Apesar de ser uma exposição muito conhecida, que já rodou mais de 40 países, mais de 20 milhões de pessoas já viram. Então, quem veio a primeira vez e viu, pode retornar, quem não veio, pode vir mais uma vez. Olha, é difícil dizer o que mais chama a atenção nesta exposição. O que eu posso adiantar é que os corpos são verdadeiros, não exalam odores e não se decompõem. Os visitantes podem ver com riquezas de detalhes todos os sistemas do corpo humano, entre eles o circular, o nervoso, o muscular e o ósseo. Ela é uma técnica não explorada ainda no Brasil, em grande parte do mundo. Ela se chama plastinação. O que ocorre? A forma de preservar, ela é muito eficaz. Para você ter noção, se nós mantermos esse corpo a menos 50 graus Celsius, a durabilidade dele é infinita. Para você compreender, ocorre de forma simples uma desidratação total do corpo, para eliminar o odor cadavérico, e um banho de polímero de silicone. É uma espécie de um plástico líquido. A partir daí, a peça pode ser transportada para todo mundo. É difícil encontrar quem resista à visita. A Anny, por exemplo, está no segundo ano do ensino médio. Depois de hoje, a estudante esclareceu todas as dúvidas, inclusive a de qual profissão seguir. Hoje eu vou ser extasiada, porque é uma área que eu pretendo seguir, a área da saúde. Então é algo inexplicável que eu vou... É um conhecimento que eu não poderia imaginar em outro lugar. Além das peças, palestras relacionadas à saúde devem ser realizadas durante as próximas semanas. Na quarta-feira, uma clínica de medicina nuclear vai falar sobre o câncer de mama. A primeira palestra vai ser sobre a prevenção do câncer de mama. Vai ser dada por um outro colega médico. Essa programação vai estar disponível depois. Eu vou ministrar durante esse período de apresentação, eu não tenho a data ainda confirmada, duas palestras. E como eu sou especialista, sou médico nuclear, eu vou falar sobre a medicina nuclear. A exposição está aberta de segunda a domingo. Durante a semana, a meia-entrada custa R$ 25,00. No fim de semana e feriados, o valor da meia é de R$ 30,00. Existem pacotes promocionais também para grupos acima de três pessoas. Mais informações no site que aparece na sua tela. Eu fui à exposição, inclusive fui com meu marido, fui com meu pai no ano passado, quando essa exposição veio aqui para Manaus, né? E realmente é surpreendente. Nada se compara a você ver um corpo humano ali, olha, todo dissecado, visto por dentro. Não tem nada agressivo, não tem nada violento. Muito pelo contrário, tem muito de educar e de a gente saber exatamente como é que funciona. Principalmente os fetos, né? Tem bebezinhos pequenos ali que você vai ter uma ideia que eu sou completamente contra o aborto. Eu acho que o bebê não tem culpa nenhuma das escolhas dos adultos. E aquela história, aquela balela, me desculpem aí, né? É meu posicionamento. Aquela história de dizer que a mulher pode escolher o que vai fazer com o corpo dela, ela pode sim escolher o que vai fazer com o corpo dela. É para isso que tem uma série de métodos contraceptivos para você escolher a hora exata que você quer ter filho ou não. Agora, castigar um bebê depois que ele já está no útero, porque você foi inconsequente e não se previniu para poder fazer o bebê, aí é importante ver, porque apesar de a gente ver lá coisas assim minúsculas, né? A gente sabe que ali já tem uma vida, que tem toda uma preparação espiritual para aquele serzinho vir para o mundo. Então a gente, eu já vi essa exposição assim, olho assim, bem de pertinho e realmente é impressionante. Cada corpo desse que você está vendo aí foi uma pessoa que se doou para a ciência, que fez, que assinou o termo e disse, eu quero que o meu corpo seja dado à ciência para que a ciência possa ensinar, para que a ciência possa demonstrar como é que funciona um corpo humano, tá? Só para você ter ideia aí. Tudo isso que a gente vê aí veio realmente de pessoas que abriram mão de um enterro, abriram mão de se guardar aí para a vida inteira dentro de um lugar, ou ser cremado, o que quer que seja, para poder se doar para a ciência. E a gente tem que ter o respeito que merece. Todas essas pessoas que foram pessoas aí, que agora estão demonstrando o seu corpo, deram o seu corpo para a ciência, nossos mais sinceros respeitos. 11 horas e 46 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, olha só, gente. Vamos trazer informações agora sobre a situação dos venezuelanos. Manaus registra o quarto caso de morte de venezuelanos, desta vez uma mulher de 64 anos. Os detalhes, quem vai trazer para a gente aqui na tela é a Mariana Rocha, que foi acompanhar isso direitinho e vai trazer para a gente as informações. Mariana. É isso mesmo. A idosa identificada como Ruana Garcia, de 64 anos de idade, segundo informações, teve morte súbita na madrugada deste domingo. Além dela, dois bebês morreram vítimas de pneumonia e catapora. E também um homem de 36 anos morreu desde o início da migração. Os venezuelanos começaram a chegar aqui em Manaus no ano passado, fugindo da crise no país. Eles alegam que o principal problema na Venezuela é a falta de comida. Inicialmente, eles ficaram na rodoviária aqui da capital e depois foram realocados em um dos prédios, é esse aqui, no Croado, zona leste da capital, onde há mais de 500 venezuelanos abrigados. Governo e prefeitura se uniram para dar assistência aos refugiados. Olha só, e não é só aí, eles estão nesse prédio da zona leste da cidade, onde eles foram realocados ali com toda a estrutura. Está sendo feito um levantamento para a identificação das etnias, das chefias dessas etnias, de quem tem que ficar com quem. E eles também estavam morando num prédio na Praça 14, se eu não me engano, ali no centro da cidade, no centro da cidade, onde acabou pegando fogo e tudo. Então, toda essa situação demonstra, mais uma vez, a fragilidade próxima a Joaquim Nabuco. O Cristian me corrigindo aqui, um prédio próximo a Joaquim Nabuco. Então, toda essa situação mostra a fragilidade com que essas pessoas estão sendo tratadas. A gente sabe que eles vieram de uma situação muito pior, que é uma situação sem alimento, sem comida, sem nada, e que vieram para cá justamente para buscar a guarita, né? Para buscar um socorro de alimentação, de bom tratamento, um socorro na saúde, um socorro na habitação. E é isso que a gente está dando para eles nesse primeiro momento. Mas isso tem que ser trabalhado, né? Para que a gente não acabe resolvendo toda uma problemática de outro país. Porque, assim como eles vieram, pode vir. E se vier todo mundo, a gente vai ter condições de atender todo mundo? Então, tudo isso precisa ser muito trabalhado, tudo isso precisa ser muito bem discutido, para que se evite que nós acabemos nos causando um problema, né? Mas, por enquanto, eles estão aí sendo atendidos, ainda bem, já que a gente resolveu abrir as portas, como eu sempre digo, a gente resolveu receber, então vamos receber direito, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado para que isso não se avolume e não tome uma proporção difícil da gente tentar resolver no futuro. 11h48, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 11h49, virou o relógio, viu? Fica ligado que daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre um homem conhecido como índio, que foi linchado na segunda-feira, depois de roubar uma lan house. Ele estava com um comparsa, o comparsa dele conseguiu fugir e ele foi agredido até a morte. É já, já, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto